continuar vai continuar a resolução dessas questões da página 59, 53, 93 hoje a nossa aula de número 51 aí, como eu estava resolvendo essas questões aqui do passo a passo acredito eu que dê tempo de resolver todas as questões aqui, a 1, a 2 a 3 e a 4, tá certo? a gente vai fazer hoje uma aula diferente aí eu vou passar aqui uns exemplos parecidos com esse, tá bom? aí vocês vão resolver aí cada um resolve, dá um tempinho aí você coloca a resposta aí no chat tá bom? Tudo bem? deixa eu continuar aqui, porque vocês estão vendo agora o passo a passo, né? o que você precisa saber? você precisa saber das dos produtos notáveis pra você desenvolver as questões eu vou colocar aqui, porque toda aula eu coloco por exemplo deixa eu fazer desse lado aqui eu faço eu tenho a mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado eu tenho a menos b ao quadrado é o que? é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado eu tenho a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado isso aqui é só o produto cento 선택 que a gente mais os quadrados mais o quadrado do segundo na diferença no quadrado da diferença o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro 3 vezes o segundo mais o quadrado segundo aí é que é o produto da soma pela diferença é a ao quadrado menos b ao quadrado o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo aí eu tenho aqui A mais B ao cubo e A menos B ao cubo. Eu não sei se vai caber aqui, que é grande. Deixa eu colocar um espaçozinho aqui. Vai ficar assim. O cubo do primeiro mais três vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais três vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. E quando for A menos B, A menos B ao cubo, vai ser o cubo do primeiro menos três vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais três vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Pronto. Essas aqui são as formas. Aí na página 93, a questão de número 1 do passo a passo a gente parou no item E. A letra E. A letra E, ele vai trazer X mais 2. Deixa eu colocar ele aqui. A letra E, ele vai trazer X mais 2 ao quadrado. Ou ao cubo. Então, você tem que lembrar aqui, pessoal, esse primeiro aqui é o meu A. Esse segundo aqui é o meu B. Não tem erro não, você vai só por aqui. A mais B ao cubo. Aí você vai fazer, vou utilizar a continha aqui, A ao cubo. Mas quem é A? X. Então vai ficar X ao cubo. Aí, mais 3 vezes A ao quadrado. Mas quem é A? X. X ao quadrado. Vezes o meu B. Quem é o meu B? 2. Mais 3 vezes A. Quem é o meu A? X. Vezes o meu B ao quadrado. Quem é o meu B? 2. Só que fica 2 ao quadrado. Mais o meu B ao cubo. Mas quem é o meu B? 2 ao cubo. Aí você vai fazer que X mais 2 ao cubo vai ficar. Esse aqui vai ficar X elevado a 3. Mais Aqui você multiplica 3 vezes 2 a 6. X elevado ao quadrado. Aqui você resolve aqui a potência. Vai ficar mais 2 ao quadrado fica 4. 4 vezes 3 fica 12. 12 X. Mais e 2 à terceira fica 8. A resposta é essa. A resposta é essa. Só você olhar aí na letra E. X ao cubo X ao cubo mais 6 X ao quadrado aqui mais 12 X mais 8. Tá certo? Então é só você desenvolver. Isso aqui é 8 e esse aqui é 4. Isso fica 4 vezes 3. Certo? Tudo bem? Pode fazer a F. aqui ele vai pegar a diferença, né? Ele vai pegar essa aqui, ó. Aí vocês é que falam isso, tá? Tá tudo ok? Pode passar pra F. Se a letra tá pequenininha, se a letra tá pequenininha, se não tá... se vocês copiam eu tiro o print aí eu vou pegar a frequência aqui de vocês, tá? Pode ir. Acho que pode ir. Então aqui, pessoal, é só mesmo... só aplicação das fórmulas. vou lá, hein? Olha a F, ó. a F eu vou desenvolver ela assim. Esse aqui é meu A o A é 2X e o meu B é 3. Isso é? A gente não olha o sinal porque aqui tem aqui o sinal, né? ó, menos. Então não tá incluído, não. Tem aluno que acha que o B é menos 3. Não é, o B é 3. Então eu vou fazer o cubo do primeiro. vai ficar, ó, 2X ao cubo. Olha a diferença desse aqui, ó. O A era X e eu coloquei logo X ao cubo porque só era ele. Só que aqui é 2X então eu tenho que colocar 2X elevado a cubo. Porque se eu não fizer assim, ó, olha o erro aqui, ó. Erro crasso que os alunos cometem, ó. Ele coloca assim, ó. O A ao cubo, 2X ao cubo. Aí você só colocou o X e o 2. Entende? Então não pode. Se o A é 2X você tem que colocar esse pacotão aqui tudo ao cubo. Então é o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro que é 2X ao quadrado vezes o segundo que é 3. Né, ó. Menos 3 ao quadrado vezes o segundo que é o B, que é o 3. Mais 3 vezes o primeiro que é 2X vezes o segundo ao quadrado que é 3 ao quadrado menos o quadrado o cubo do segundo 3 ao quadrado. Pronto. Agora você vai desenvolver aqui, ó. 2 ao cubo dá 8. Né? 2 elevado a 3 é 8. Só lembrar, ó. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2 2 vezes 2 vai ficar 8x ao cubo porque x elevado a 3 é x ao cubo. Aí agora aqui, ó. Você primeiro faz a potência aqui, ó. 2 ao quadrado é 4. x ao quadrado é x elevado a 2. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 3 vai ficar igual a menos 36 x ao quadrado, né? Porque 4 vezes 3 é 12 4 vezes 3 12 12 vezes 3 36 é x ao quadrado. Aí eu vou pra cá, ó. Mais é resolve primeiro a potência aqui, ó. Dá 9. Aí 9 vezes 3 27 27 27 vezes 2 é 54 54 x menos 3 elevado a 3 3 elevado a 3 a 81, né? Pois não. É 27, aliás. O que, ó. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3 3 vezes 3 9 3 vezes 9 27 81 é 3 elevado a 4 3 elevado a 4 Pronto. Aí é só você olhar aí a F no livro, ó. É 8 x a 3 8 x a 3 menos 36 x ao quadrado tá aqui mais 54 x menos 27 então tá correto. Então a gente fez aí a primeira questão já vou pedir pra vocês marcarem essa primeira questão por quê, professor? Marcar porque a primeira questão que aplica é o desenvolvimento dos produtos notáveis quando ele diz assim, ó utilizando as regras que acabou de aprender resolvam os seguintes produtos notáveis. Então a gente aplicou o quadrado da soma o quadrado da diferença o cubo da soma o cubo da diferença talvez a gente só não fez o produto da soma pela diferença que foi essa aqui, ó A mais B vezes A menos B mas o resto tudo foi feito aqui agora a gente não fez ainda na 1 mas acredito que na 2 na 3 na 4 pode ser que apareça alguma coisa utilizando essas fórmulas aqui certo? então essa fórmula aqui pessoal essas fórmulas aqui ela é de extrema importância pra você certo? é claro que se você não souber a fórmula certo? dá pra você resolver essas questões aqui muito muito bem sem as fórmulas certo? na maior tranquilidade certo? na maior tranquilidade desde que você tenha paciência pra desenvolver porque você não vai aplicar a fórmula fica mais um pouco assim extenso o cálculo mas você resolve do mesmo jeito certo? por exemplo ó pra fazer aqui não sei se vocês por enquanto vocês tiram o print aí eu faço quem tá copiando deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo na frequência que eu parei aqui é frequência de vocês é fácil de fazer tem aluno aqui um fim de gente ó deixa eu ver aqui quem entrou aqui quem entrou aqui e não colocou a frequência ainda por gentileza coloca tá certo? bom tem gente que entrou e não colocou a frequência vai levar a falta né? se você está aí um aluno que tá aí ó que não colocou a frequência só tem um aluno que não colocou a frequência eu não sei se ele já tá aí ainda tá prestando atenção certo? questão um pessoal tudo bem aí vamos pra dois ah eu vou apagar pra demonstrar pra você professor eu não sei dessas fórmulas não perdidinha certo? pode ser um conflito uma guerra interior que você tenha consigo mesmo eu não entendo essas fórmulas não não entra na minha cabeça certo? então faça assim as fórmulas tá? e dá pra eu sou dá matemática tem N maneiras pra resolver uma questão né? eu sempre digo pra vocês qual é a melhor maneira que eu faço pra resolver a questão? a maneira que você sabe certo? parece de certa forma grossa minha resposta ou rude mas e talvez boba essa resposta mas a maneira que você sabe é a melhor fazer eu não peço pra você fazer da minha maneira não eu vou tirar ponto porque você não sabe o produto notável do A mais B ao quadrado não existe isso tá certo? por exemplo vou apagar aqui viu? por exemplo a letra A não sei se você lembra a letra A a gente fez assim olha olha que coisa interessante a letra A a gente fez assim X mais 4 ao quadrado aí o quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo preste atenção vai vendo X ao quadrado mais 8X mais 16 agora se eu tivesse pessoal o que é isso aqui né gente vamos abrir aqui a nossa caixinha vamos queimar alguns fosfatos do nosso cérebro o que é isso aqui minha gente quando eu tenho 2 ao quadrado não é 2 vezes 2 não é multiplicar essa coisa duas vezes então eu posso fazer isso X mais 4 vezes X mais 4 posso fazer isso e aí professor como é que eu resolvo isso aqui você faz a distributiva aqui chuveirinha aqui esse vezes esse esse vezes esse vai X vezes X mais X vezes 4 acabou vai pro outro lado 4 vezes X e 4 vezes 4 vai ficar mais 4 vezes X mais 4 vezes 4 e aí você vai encontrar o que resolve isso aqui X ao quadrado aqui vai ficar mais 4X aqui vai ficar mais 4X e aqui vai ficar mais 16 e aí 4 mais 4 aqui vai ficar X ao quadrado mais 8X você pode resolver esses dois aqui olha que bobeira pessoal mais 16 olha aí faz a prova se não quiser mesma coisa daqui X ao quadrado X ao quadrado 8X 8X 16 17 então não tem como você ah eu não fiz não me dei bem porque eu não aprendi as formas não tá aqui você faz pelo método da potência explica a coisa aí professor mas só dá pro quadrado dá também pro X elevado a 3 dá pra tudinho certo se você quiser por exemplo aqui vamos botar outra aqui pegar outra aqui e eu fiz esse método certo fiz esse método fiz os 3 métodos só não fiz pra aquela última do cubo dá diferença mas o cubo da soma se eu não tiver enganado eu também fiz os 3 métodos o método o método prático o método da distributiva e o método do produto contábil olha aqui esse que a gente fez aqui é o cubo por exemplo vou pegar aqui a letra é X mais 2 elevado ao cubo certo aí se você não souber que é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo se você não souber isso aqui né vou só desenvolver aqui pra você ó X ao cubo mais 6X ao quadrado mais aqui dá 12X aqui mais 8 olha só isso aqui ó aí vamos fazer o seguinte ó o que é que é isso aqui ó é X mais 2 X mais 2 vezes X vezes X mais 2 multiplica 3 vezes né só que não dá pra multiplicar 3 vezes ao mesmo tempo você vai fazer primeiro isso aqui ó esse vezes esse vezes esse esse vezes esse vai ficar X vezes X mais X vezes 2 aí depois você vem pra esse segundo ó esse vezes esse e esse vezes esse mais 2X mais 2 vezes 2 aí essa coisa aqui que é esse resultado da multiplicação você vai multiplicar por esse aqui ó então você só organiza isso aqui ó vai ficar X se você não quiser organizar também não tem problema não certo dá pra multiplicar esses dois por esse esses dois por esse esse daqui por esse esse aqui por esse você também pode fazer mas eu vou fazer isso pra X vezes X é X ao quadrado mais aqui dá 2X mais isso aqui é 2X mais 4 vezes X mais 2 aí você pode que já somar isso aqui ó pra não ficar muito termo olha só tem 1, 2, 3, 4 termos olha com quanto é que eu vou ficar ó 1, 2, 3, 4 eu fiquei com 3 termos e eu vou multiplicar por X mais 2 aí você fala a mesma coisa X ao quadrado vezes X aí X ao quadrado vezes X aí depois X ao quadrado vezes 2 vai ficar mais X ao quadrado vezes 2 aí depois 4X vezes X mais 4X vezes X depois mais 4X vezes 2 mais 4X vezes 2 e agora acabou ou não ainda tem esse aqui ó 4 vezes X 4X e 4 vezes 2 dá 8 4 vezes 2 aí organizando aqui vai ficar assim ó X ao quadrado vezes X fica X elevado ao cubo aqui vai ficar mais 2 X ao quadrado e professor já deu diferente que aqui tem 3X ao quadrado calma mais mais 4X ao quadrado com multiplicação 4X vezes X né aqui mais 8X que é 4X vezes 2 mais 4X mais 8 mais 8 4 vezes 2 dá 8 então 2 aí só organizando X ao cubo aí ó pega esses dois carinhas aqui não são iguais 2X ao quadrado 4X ao quadrado mais 6X ao quadrado aí pega esses dois esses dois aqui também ó mais 12X e mais 8 vamos comparar com essa aqui agora ó que a gente fez pelo produto notável X ao cubo X ao cubo 6X ao quadrado 6X ao quadrado 12X 12X e 8 e 8 olha aí a mesma coisa então não tem como você fugir não né tá bom dá pra fazer de qualquer maneira se você aplicar o produto notável você você faz mais rápido se você aplicar a potência você vai demorar uma coisinha mas chega na mesma resposta tá tá bom ok então aqui foi só uma um reforçozinho não sei se tem alguém copiando deixa eu olhar aí se tem alguém copiando a gente ir pra 12 pode ir galera e aí é exercitar minha gente é é resolver entendeu é você pegar se você todo dia tiver disciplina todo dia disciplina e tirar aí professor não aguento estudar não eu começo a estudar dá logo o estudo eu começo a estudar dá dor de cabeça eu começo a estudar fico pensando no em 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 10 livros mais a Bíblia, que não é um livro comum, tá certo? Então 10 minutos, você olhar isso aqui todo dia segunda, terça, quarta, quinta e sexta você vai ver você estudou 50 minutos quase uma hora estudando só isso aqui de matemática exercitando, praticando então dá, certo? o resto é só preguiça e covardia, tem muitos exemplos, tá bom? vou apagar isso aqui e vou resolver a 2, ninguém se manifestou aí eu vou pra 2, a gente não termina essas questões aqui e aí eu quero que vocês me entregue também uma resposta, né? questão 2 deixa eu já fazer a de vocês, se a gente não fizer hoje, a gente faz a 2, pessoal ele diz o seguinte, ó essa 2 assim como a 1 eu já pedia pra você marcar também a 2 ó sabendo que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 26 e que x vezes y é igual a 13 qual o valor de x mais y ao quadrado? ele quer saber quem é isso aqui então vamos lá é se ele quer saber o valor do quadrado da soma eu vou resolver o quadrado da soma dessa coisa aí né vou fazer isso aqui, ó x mais y ao quadrado é o quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo tá? professor, eu não sei pelos produtos notáveis não vamos lá no filho faço isso aqui, ó meus filhos, ó ó multiplica isso aí vai chegar até aqui, ó mesma coisa tá? então olha só que especial aqui, ó ele falou olha só isso aqui essa questão aqui ela é o aluno tem que ter tem que ter uma visão aqui bem algébrica, ó ele me falou ele me disse quanto era x vezes y se eu pegar o x e multiplicar por y eu sei que dá 13 olha o que que tem aqui, ó x vezes y então, minha gente, ó no lugar de eu vou colocar 13 então vai ficar duas vezes 13 aí, olha que interessante, ó esses meus dois amiguinhos aqui, ó eu vou fazer melhor deixa aqui, deixa quieto não faz de conta que eu não falei isso vou fazer melhor aqui, ó eu vou colocar o x ao quadrado y ao quadrado junto não tá somando? então não importa se eu tô somando lá no final ou se eu tô somando aqui no início a soma dá mesmo, entende? se eu pegar 2 mais 3 mais 5 e se eu pegar 2 mais 5 mais 3 pegar o 5 e jogar pra cá não importa, né? a soma não vai alterar, não tá certo? então eu tô pegando o x ao quadrado e o y ao quadrado e eu vou isolar o 2x aqui, ó tá pra lá, tá certo? minha gente, o que é isso aqui, ó o que é isso aqui, ó a questão deu, minha gente, ó x ao quadrado mais y ao quadrado é 26, ó então não tem esse cor do outro mundo, não tá? é, às vezes é gente que acha que a gente não tem capacidade, né? tá? ó então isso aqui eu vou colocar que é quanto? 26 mais duas vezes quem é x vezes y? x vezes y é 13 tá aqui, ó duas vezes 13 aí você encontra o que ele tá pedindo ó, x mais y ao quadrado é igual a 26 mais é, 26 duas vezes 13 né? e isso aqui vai dar quanto, minha gente? ó, x mais y ao quadrado é igual a 52 pela matemática profunda da gente né? pronto, aí a resposta aí, ó tá bom? questão 2 bem boazinha né? se você quiser marcar ela também você marca aqui tá bom? uma questão bem boazinha ok? aqui eu tô olhando aqui o livro se ele desenvolveu assim não faço ideia se ele fez isso mas é, fez um evento ó, tá ótimo se você não quiser seguir pelo livro você faz aí o print ou faz ou copia né? então o que que eu fiz, ó eu me baseei através dessa informação que o quadrado de um mais o quadrado de outro e que a multiplicação de um pelo outro dá 13 aí ele quer saber quanto é a soma dos dois ao quadrado então eu desenvolvi o quadrado da soma de dois termos só fiz isso tá bom? é interessante que a questão já é proposta já é de de propósito ele coloca x ao quadrado mais y ao quadrado aqui ele, ó porque eles dois eram aqui, ó vão aparecer um produto e coloca a multiplicação que ele sabe que vai ter a multiplicação aqui no produto notável tá certo? então eles dão eles eles te entregam esses dados que você tem que tem que usar, né usar essas informações tá bom? e aí pessoal tiraram o print copiaram posso continuar? posso ir pra 3? falei aí no chat aí alguém aí? pessoal que entrou aí, ó pode ir, professor pronto a gente só tem a Isabela aí, né de de viva, né o professor Santa vai estar aqui pronto, aí e as minhas professor Isabela não, e as minhas ô, desculpa e as minhas vamos lá é gestão 3 gestão 3 gestão 3 ele diz o seguinte, ó ó, essa questão 3 é interessante qual a expressão que deve ser adicionada a K mais 2 elevado ao cubo para se obter K mais 3 elevado ao cubo então preste atenção aqui, ó ele tem um produto notável aqui, ó K mais 2 elevado ao cubo aí ele vai somar com uma coisa que eu não sei sei lá quadradinho aqui retângulo não sei o que é não eu somei com mais essa coisa aqui tem que dar igual a K mais 3 ao cubo certo? ele quer encontrar essa coisa aqui retângulo aí certo? é o que que eu faço? eu vou vou resolver o cubo desse e o cubo desse certo? vamos lá se venha o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo o segundo é o 2 mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo é o quadrado mais o segundo é o cubo mais o quadradinho eu não vou botar quadradinho não vou botar só porque eu posso chamar de trianglin vou botar um trianglin aqui, ó só quem chama trianglin sou eu ó batizei até resistir em cartório viu? eu tenho direito a autoragem então mais um trianglin vai dar igual a eu vou desenvolver esse cubo aqui também se o espaço fosse melhor estaria mais organizado ó o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado mais o cubo do segundo olha aí que deu certo aí eu vou resolver esse lado de cá e resolver o lado de lá né esse cubo aqui eu vou repetir esse aqui vai ficar 6k2 que é 3 vezes 2 vezes k² esse é o que está ruim está muito apagada aqui a tinta melhorar aqui vai ficar mais nítido aí, né olha aí ó mais eu não sei mais 3k² vezes 2 só que me faltava né mas tudo bem peraí pronto aí mais aqui dá 4 vezes 3 dá 12k lembrando que 2 ao quadrado é 4 aí 4 vezes 3 é 12 mais aqui 2 ao cubo fica 8 mais o meu trianglinho que é o que eu quero saber tem que dar igual a o que? 3k ao cubo mais aqui fica 3 vezes 3 fica 9k ao quadrado mais aí lembra isso aqui ó 3 ao quadrado dá 9 3 vezes 3 aí 9 vezes 3 dá 27 ou 3 vezes 9 27 então vai ficar 27k aí 3 ao cubo dá 3 vezes 3 vezes 3 dá 27 pronto e aí professor o que eu faço agora? eu pego esse pacote aqui eu não quero saber quem é o meu trianglinho ele diz assim ó qual a expressão que deve ser adicionada a expressão eu chamei de trianglinho certo? então vou deixar o trianglinho aqui isolado e vou jogar todos esses camaradas aqui pra lá que é como vocês aprenderam vai ficar k terceira mais 9k ao quadrado mais 27k mais 27 aí vem todo mundo trocando sinal ó menos k terceira menos 6k ao quadrado menos 12k menos 8 e agora professor? você vai achar o trianglinho o que acontece? olha só aqui ó k terceira menos k terceira zero trans tela aí ó olha aqui ó 9k ao quadrado menos 6k ao quadrado vai ficar o que? 3k ao quadrado você subtraga aí vem aqui agora ó vem aqui agora ó 27k menos 12k vai ficar mais 15k concorda? e agora ó 27 menos 8 vai ficar mais e 19 mais 19 mais 19 vamos ver? 27 isso mesmo pronto o termo é isso aqui ó o termo é isso aí ó só você olhar aí ó 3k ao quadrado mais 15k mais 19 pronto acabou aqui ó certo? o que tem diferente do livro de vocês que ele colocou no lugar disso aqui um x né ele chamou de x certo? eu sim dá certo chamar de x porque isso aqui as letras são k né mas se eu colocasse x mais 3 ao cubo aí você ia colocar mais x aí x mais 3 ao cubo já dá errado porque esse x aqui você vai pensar você vai fazer uma operação com x daqui entende? mas se você tem aqui que é x você chama isso aqui de outra letra pra não atrapalhar tá bom? y agora se você usar a mesma letra daqui por exemplo se eu tivesse colocado aqui que essa letra aqui é k trianglinho é k aí você ia ter k aqui aí você ia você ia levar k aqui aí você ia somar ia dar 13k ó entendeu? mas não pode você tá atrás disso aqui entendeu? por isso que eu chamei de trianglinho na verdade eu nem fiz assim eu tô fazendo assim agora tá bom? já pra não dar erro né certo? questão 3 já foi questão 4 questão 4 enquanto vocês tiram o print aí sei o que vocês estão fazendo eu vou já apagar só pra tomar uma água pronto? sim professor pronto questão 4 agora e última deixa eu ver quanto tempo eu tenho ixi vai terminando já a aula dá tempo terminar dá tempo terminar quarta questão rapidinho 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 quarta questão então ó hoje não vai dar pra fazer o que eu tava que eu tinha ideia que eu ia fazer mas amanhã você já fica aí ó pratique essa questão 1 essa questão 2 essa questão 3 essa questão 4 que eu vou resolver pra amanhã a gente ter uma aula bem participativa vou colocar aqui um exemplo certo? vou dar um tempo pra vocês responderem a gente vai fazer ao vivo amanhã e aí vocês vão colocar aí no chat a resposta tá certo? tudo bem? então aqui a porta diz o seguinte determine um número par N ele disse que N é par sabendo que o produto dos seus dois vizinhos ímpares é 143 aí pessoal aqui é que tá o porém ó presta atenção imagina um número par sei lá 2 quais são os dois vizinhos ímpares dele? é o 3 e é o 1 mas só que esse 3 aqui ele é o 2 mais 1 concorda? 2 mais 1 a gente sabe que tá 3 e esse camaradinho aqui ó o 1 vai ser o 2 menos o 1 então quando ele diz que o número N é par e ele quer o produto dos seus dois seus ímpares vizinhos você vai pegar N mais 1 e N menos 1 foi o que ele fez aí então ele quer o produto desses dois caras aqui ó dos dois vizinhos dele porque as vezes o aluno não sabe porque que é N menos 1 e N mais 1 porque se você pegar o 2 e somar 1 dá 3 primeiro ímpar dele o vizinho ímpar dele e se você pegar o 2 e subtrair 1 dá 1 que é o outro ímpar dele dá qualquer jeito certo? por exemplo pensando 6 aí o 6 mais 1 dá 7 menos 1 dá 5 até que os dois ímpares vizinhos ao 6 tá bom? então é a regra geral então a gente faz aqui ó quando eu chamo que o N é par os dois ímpares é N mais 1 e N menos 1 né? então quando ele diz assim eu quero o produto desses dois vizinhos ó produto dos seus dois vizinhos ímpares é 143 então você vai pegar N mais 1 e multiplicar por N menos 1 e dizer que isso aqui vai dar igual a 143 foi a questão que disse e aí a aula acaba já tem aqui um já tem um minutinho aqui você vai fazer o que? multiplicar esse por esse e esse por esse vai ficar N ao quadrado menos N e aí você pega 1 vezes N e 1 vezes menos 1 vai ficar mais N menos 1 igual a 143 aí esse N com esse N mais N que dá 0 fica N ao quadrado menos 1 igual a 143 passa o 1 pra lá como vocês aprenderam somando então N ao quadrado é igual a 144 aí você não quer saber quem é o N ao quadrado você quer saber quem é o N o N é 12 porque 12 vezes 12 12 ao quadrado é 12 vezes 12 que dá igual a 144 ok pessoal? ok? aí dá um tempinho pra vocês aí quem já quiser quem já quiser sair aí já dá que tem que sair só eu né vocês tem a próxima aula né pronto eu encerrei é as questões da minha parte amanhã eu quero a parte de vocês pratica essas questões aí produtos contáveis a questão da 2 a questão da 3 essa questão da 4 que amanhã a gente vai ter umas questõezinhas aí eu quero participação de todo mundo tá bom? valeu muito obrigado pela atenção deixa eu sair tchau pessoal tchau tchau galera valeu tchau tchau